Pensa num ser extraordinário que se chama mulher. Pensa num bicho forte. É mulher forte. Entendeu? Porque você vê, quando Deus cria o homem, ele mesmo falou, não é bom que o homem fique só, vou arrumar uma mulher. Aí Deus vai arrumar uma mulher ruim para ajudar um cara que já não era muito bom. Por isso que a mulher que quer casar, fica procurando um homem bonito e inteligente. Não existe. O homem, a senhora tem que escolher o que a senhora quer. Ou ele é bonito ou ele é inteligente. Entendeu? Ah, quero um homem bonito. Abra a mão da inteligência. A senhora quer um homem inteligente. Abra a mão da beleza. Se for bonito e inteligente, é mulher, não é homem. É assim que funciona. E é um bicho fortíssimo, você vê. Um bicho que sangra de cinco a sete dias e não morre. Tem alguma coisa. Às vezes a gente chega em casa e a mulher parece o Fênix. Cabelo ressecado, pele esvoaçada, seios doloridos, retenção de líquido. Eu estou morrendo. Passa uma semana. A bicha está toda aprumadinha. Por isso que eu falei que mulher submarina, ela vai nas profundezas do caos, mas emerge. Nós, homens, nós somos um navio. Fundou. Fundou, fundou. Já era, Fênix. Então, você pega uma mulher, até fisicamente mulher é forte. Você pega uma criança, coloca no braço de um homem. Uma criança de três, quatro quilos. Um cara não consegue carregar mais de meia hora. Ele bota aqui. Puxa para cá, puxa para cá. Enfia aqui. Fala para a mulher. Toma que ninguém aguenta esse menino que está. Um pedaço de ferro. Você pega essa criança, bota no colo da mulher. A mulher anda o dia inteiro com essa criança. Do lado a bolsa da criança. Do outro lado a bolsa dela. O bicho chupando ela igual vampiro. E você vem falar comigo que mulher é sexo frágil? Ah, elas gostaram. Então, deixa eu falar uma coisa, homem. Se você tem uma mulher, quando você tiver um problema sério, conta para ela. Porque às vezes a gente quer proteger. Proteger o quê, rapaz? Deus fez um bicho mais forte que você. É para ela te proteger. Entende? E aí eu falei para a minha mulher. Falei, filho, vou fazer um exame de próstata. Aí de PSA, menino PSA está alto. Falaram que é câncer. Ela falou, você já vai acreditar nessa palhaçada, né? Mole. Home, mole. Ela falou, vou marcar um médico para você. Para examinar a sua próstata. Eu falei, por isso que eu não queria falar. Aí fui eu lá falar com o médico, o médico grandão que arrumaram. Cheguei lá, ele falou, e aí pastor, tudo bom? Eu falei, ô doutor, não tem nada bom. A suspeita de coisa muito ruim. Até para descobrir que não está ruim, é ruim. Aí ele riu, falou, deita aí. Tira a roupa. Eu falei, como assim? No primeiro encontro? Eu sou crente. E ele me exuminou, menino. Saí de lá humilhado. Olhei para a menina atendente, ela me olhou. Eu falei, ô garotinho, eu tenho que pagar isso aí? Era quase 500 reais. Eu falei, eu não vim fazer um exame, eu vim fazer um programa. É uma verdade. Isso é caro demais. Mas deixa eu estimular você, querido. Procure um médico. Porque as mulheres estão vivendo e nós estamos morrendo. Certo? Então se você conseguir compartilhar. Abri seu coração. Esse dia eu falei para minha esposa. Eu falei, filha, eu estou com tanta coisa para fazer. Que eu estou muito estressado, estou muito carente. Sabe, assim? Estou assim, querendo chorar à toa. Eu acho que eu estou com esse negócio aí. Negócio do pânico. Aí é. Eu preciso que você me bote no colo. Fala que me ama, que eu sou lindo. Umas coisas assim para me motivar. Abri meu coração para ela. Aí ela falou comigo assim, Cláudio, ó. Essa semana eu não posso fazer isso, não. Eu estou muito tarefada. Essa semana não dá para essas palhaçadas, não. Mas, na semana seguinte, eu vou já andar aqui. Menino, eu esperei. Custou nada. Passou rapidinho a semana. E ela veio e falou assim, Cláudio, hoje eu vou tratar de você igual um príncipe. Falei, menino, mas pensa. Mas sabe por quê? Valeu a pena esperar. Isso aí. Mas sabe por quê que ela me tratou? Porque eu falei. Às vezes nós queremos que o outro nos faça coisa que nós não falamos, que estamos precisando. Abrir meu coração. Agora eu não vou poder fazer sempre. Mas lá uma vez ou outra, eu vou reclamar para ver se dá certo de novo. Falei, menino, 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 menino. Obrigado.